Uma bruxa invadiu o meu mundo e me jogou uma maldição que fez o meu Minecraft perder toda a cor Você tem 24 horas para pintar o Minecraft, senão o seu mundo ficará assim pra sempre Ah, mas eu não posso ficar assim não Eu vou tá pegando aqui alguns itens pra ficar extremamente forte e derrotar aquela bruxa Ué, mas calma aí, é... Eu não consigo pegar nenhum bloco Não, 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 deve ter alguma maneira, não é possível Ué, calma aí, aquele ali é o Cadres Poxa, o que ele tá fazendo aqui? Cadres, Cadres, me ajuda aqui, pelo amor de Deus Ué, o que que aconteceu com o mundo, Hurtig? Tá tudo branco e preto Eu não fiz nada, foi a bruxa Foi você sim, certeza É a sua cara fazer isso Cadres, deixa isso daí pra lá, me ajuda aqui, vai Me ajudar? Você que tem que me ajudar, olha como eu tô sem cor Pera, só você tá sem cor? Hurtig, você tá todo esquisito, parece que tá triste Tá bom, Cadres, é o seguinte, você vai me ajudar ou não? Tá bom, tá bom, eu ajudo Nesse baú tem um pincel Ah, beleza, nesse baú aqui Ah, aqui tem um pincel Cadres, eu tenho certeza que esse negócio aqui vai me ajudar, hein Agora, vai pintar o mundo e derrotar essa bruxa Eu vou dormir enquanto isso Eu tenho que deixar o máximo parecido, com madeira Bom, basicamente eu não tenho muito segredo, né É só fazer aqui alguns detalhes, colocar aqui, peguei ali Pó, pá, pá e tá pronto Agora sim, a gente tem aqui madeira e eu consigo tá pegando Não, de verdade, véi, finalmente Aproveitando, eu já vou fazer aqui uma crafting table E alguns gravetos E eu já faço aqui uma espada Então chega aqui porque o que eu quero tá batendo em você Ué, porque não tá funcionando, véi E eu tenho que tá pintando os itens também É, eu não vou pintar a espada não Vai ser mais fácil a gente pintar aqui a picareta Joga ela aqui e bora tá pintando Bom, picareta até que é muito simples, né A gente só pinta aqui essa parte de marrom Porque é uma picareta de madeira Mas a mesma coisa aqui desse outro lado Ah, até que eu gostei desse desenho aqui Agora eu vim aqui nas camadas mais profundas do Minecraft E eu consigo tá pegando pedra Até porque, querendo ou não, a pedra já é preto e branco Ela é meio já sem cor, né Ah, então tá funcionando certinho, véi Ainda bem Ah, eu vou fazer aqui outra crafting table Ah, porque detalhe, eu não consigo tá destruindo ela Mas agora eu botei nada mais nada menos do que uma picareta de pedra Bom, aí que tá, eu encontro isso daqui E eu já não sei se é ferro ou carvão Mas pela quantidade tô achando que é carvão, hein Ah, isso daqui deve ser ferro Então bora desenhar Bom, primeiro eu já vou desenhar aqui o cabo da nossa picareta Porque eu não tô muito afim que ela quebre Eu tenho que confessar que eu não lembro qual a cor do ferro Mas se eu não me engano é alguma coisa parecida com isso daqui Que desenho horrível, mano Tá parecendo outra coisa Um dos piores ferros que existiu aqui no Manicraft Mas é o que tem Aproveita também e já faça aqui uma fornalha E coloca tudo aqui pra passar Bruxa do mal, se prepare Porque o Rertão tá chegando Apesar que eu tô curioso Se eu quebrar esse carvão Ah, o carvão fica preto Tá, é bem melhor eu não gastar aqui minhas madeiras Assim como o carvão e também o ferro São duas coisas que eu não preciso pintar Que obviamente daqui é perfeito, né, véi Pra gente fazer aqui uma picareta E também aproveita pra tá fazendo uma espada É, aproveitar também e já pintar esses dois Haha, agora sim Uma coisa que eu percebi é que o pincel ele tá ficando desgastado Então isso quer dizer que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu desenho Porque senão daqui a pouco eu não consigo desenhar nada e pegar nenhum item Enquanto o Cadre está ali dormindo bonitinho Inclusive ele é um fogar Eu vou andar nessa floresta pra ver se eu consigo tá achando alguma estrutura Algum baú que me ajude com ferramentas E bom, pelo menos até agora eu não tô vendo nada É, impressão minha eu tomei dano Que isso, mano, tem um esqueleto aqui Não, 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 sai, sai pra lá esqueleto Que isso, ele surgiu do nada Como tá tudo branco e ele simplesmente se camuflou É, eu tenho uma ideia pra isso Bora tá pintando essa grama Bom, pra fazer a grama do Minecraft não tem muito segredo A gente só pita aqui de verde E faz mais alguns detalhes desse jeito aqui Coloca aqui, coloca aqui também E muda essa textura aqui que é necessária Ufa, agora sim eu consigo tá vendo as coisas Chega de ficar confundindo aqui os mobs Não é só isso, porque a grama eu aproveitei e já fiz a terra junto Nossa, e é muito esquisito ver eu todo preto e branco E essas coisas coloridas atrás de mim Mas agora eu sei que quando tiver algum mob Ele vai ficar mega evidente Agora eu tô com um grande problema Dá pra perceber ali que eu tô com muita fome Inclusive eu não consigo nem correr, eu tô andando muito lerdo Mas é aquela coisa, se você tá com fome Você simplesmente come Só que aí que tá, a carne tá preta e branco E eu não consigo tá comendo ela Só que eu tenho uma ideia Eu vou tá derrotando todas essas ovelhas E jogar tudo aqui dentro da fornalha E aí obviamente a gente vai ter a carne assada Só jogar aqui no chão e bora tá pintando Bom, a carne pelo que eu sei, ela é toda marrom É, quer dizer, ela tem alguns detalhes diferentes né É, acho que é assim, dá pra entender Mano, isso daqui tá parecendo um coco É importante que tá funcionando Calma aí que eu consegui encontrar uma coisa diferente E é nada mais nada menos do que um portal abandonado E eu não vi esse magma porque tá tudo igual Mas eu só quero saber do baúzinho que tá aqui do lado Ah, se liga só, tem massa dourada Tá, massa dourada é interessante Eu também poderia tá pegando essa calça de ouro Até porque eu preciso de proteção Mas eu acabei de ter outra ideia Em vez de pegar itens de ouro Por que não sair aí por dentro de cavernas Pegando mais ferro? Já que eu desenhei eles né Eu tenho que tá aproveitando Ah, não esqueleto, sai daqui Você fica aí se camuflando Mas você acha que eu não te vi não hein Mas agora pegamos bastante ferro Agora com todos esses ferros Eu faço aqui uma bota, um capacete Aproveito e já faço um peitoral aqui também hein E uma calça muito louca Isso é melhor de tudo É que eu não preciso desenhar É, tudo da mesma cor mesmo Bem que eu percebi que tava diferente Se liga só nisso daqui A gente acabou saindo num deserto Que tem até mesmo a pirâmide aqui do lado Hã? É, que isso? Eu não consigo me mexer véi Ah, você também não consegue né É tudo culpa sua Waze, eu nem te vi aí mano O que você tá fazendo? Eu não consigo andar por culpa sua Culpa minha? Foi aquela bruxa lá que fez tudo isso Sei, a bruxa né A bruxa se chama Hurtig Waze, quer saber? Fica quieto aí que você não vai me ajudar não Que eu já tenho uma ideia aqui Que é o seguinte Que tal eu tá pintando esse deserto? E bom, a areia não tem muito segredo né É só pintar ela toda dessa cor Colocar alguns detalhes pra ficar um pouco mais bonitinho Agora sim finalmente a gente pode tá andando Isso inclui você Enzo É, eu não quero nem saber Eu quero ir embora É, então vai mesmo Vai, sai correndo Bom, finalmente eu posso dar uma olhada aqui nessa pirâmide Eu espero que tenha coisas boas por aqui Porque assim, qualquer item vai ser bom aqui pra gente Porque querendo ou não Já tem uma maçã dourada Se tiver mais coisas aqui Opa, calma aí Mais maçã dourada Perfeito Também tem algumas barras de ouro É, um pouco de areia que eu vou tá pegando Porque vai que vai ser útil Ah, e também um pouco de linha Mas uma coisa muito interessante que eu quero São essas TNTs É, mas o que que você vai fazer com essas TNT aí, ô louco? E essa mesa? Eu vou tá explodindo você É, não Eu tô querendo fora É, corre mesmo Mas que village machado Eu preciso desenhar duas coisas Uma delas aqui é a maçã dourada Então já vamos tá desenhando Ah, eu tenho que confessar que eu não lembro Qual que era a cor exatamente da maçã dourada Mas essa daqui querendo ou não é uma cor de ouro Se eu não me engano aqui nas bordas era um pouco mais escuro E esse cabelo aqui em cima Ele era marrom Ah, não, será que era assim mesmo? Olha, vendo por esse lado até que ficou bom Agora o que tá faltando é essa TNT O ruim da TNT Que ela tem três lugares pra gente tá pintando Mas essa parte aqui de baixo a gente pinta desse jeito Vai ficar legalzinho Aqui em cima faz desse jeito Querendo ou não, esse daqui é o topo Aonde fica aqueles fios da TNT Então eu tenho que fazer direitinho Mais ou menos assim Decoradinho Vai pra cá, vai pra lá E eu acho que tá bom Essa parte aqui que tá um pouco esquisito Falta literalmente uma hora Pra eu conseguir derrotar a bruxa do mal E eu tô observando alguma coisa ali na frente Que parece pra mim ser uma estrutura Como a maioria das coisas tá preta e branca Sem cor, sem vida Tá tudo triste Eu não consigo tá vendo direito não Opa, opa, opa Calma aí que tem uma mansão E bom, nessa mansão Eu consigo tá pegando um totem Cara, totem é um item que pode ajudar muito Mas muito mesmo É, e não vai ser com um zumbi Que eu vou conseguir um totem, né? Tá pra lá, véi O que você tá fazendo aqui? Opa, opa, opa Já achei minha vítima Ele tá aqui dentro Ih, mas tem mais de um Ai, não, calma Vocês estão sem cor Mas continua mega forte Ele tá ali Vem aqui É que eu vou tá derrotando você Não tem dessa não Conseguimos o totem Agora deixa eu ir fora Porque vai aparecer um monte de bicho Afastado da mansão Vamos tá desenhando esse totem Cara, pelo visto vai ser o último desenho Porque meu pincel ali já era Ah, dessa vez eu tenho que desenhar O mais rápido possível Porque realmente o meu tempo tá acabando Ah, beleza Desenha aqui Coloca aqui desse jeito Meu Deus, eu acho que vai ficar horrível Se eu não me engano Ele tinha olho, é, vermelho? Essa abelha não importa Desse jeito tá bom Aí tem essa parte aqui Que é um pouco mais escura E bom, basicamente eu terminei Eu quero que vocês comentem aí embaixo Se tá parecido realmente Com o totem da imortalidade ou não Eu acho que tá Totem da imortalidade E realmente o meu pincel já era Então agora é só eu tá derrotando A bruxa do mal Com meu totem na mão Eu vou até lá Ah, consegui tá achando E esse daqui é o pântano Onde a bruxa vive Eu preciso tá achando a casa dela Hum, eu tenho que dar uma olhada muito bem Porque querendo ou não Ela é uma bruxa E pode tá me pegando de surpresa Convenhamos que eu não tô a pessoa mais protegida do universo Ovelhinha, toma um cuidado aí Que a bruxa tá por aqui, hein Ó, eu achei Tô conseguindo ver Tá bem ali, ó, tá vendo? Tá, eu tenho que tomar todo cuidado no mundo Ela já tá aqui Uá, não Já tá tentando tacar com a poção Não, não, não Ela já tá me deixando lerdo Sai pra lá, bruxa Vamo lá, vamo lá Que isso? Eu não consigo me ouvir Não, 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 não Que isso? Eu não consigo me ouvir Sai Aí, consegui Uma coisa que eu posso fazer É acender essas TNTs perto dela Então eu já comi a maçã E aí, bruxa Agora vocês vão estar explodindo E... É o quê? Não, 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 não Como assim? Ela sobreviveu, véi Não faz nem sentido isso Quer saber? Eu não tô nem aí Eu já vou estar colocando aqui um monte de TNTs Fica aí que você vai estar explodindo de montão Conseguimos Derrotamos a bruxa do mal Então isso quer dizer que meu mundo voltou ao normal Nossa, eu já tenho que contar pro Cadres Certeza que ele tá dormindo ainda Ô, Cadres, ô, Cadres Acorda aí, rapaz Eu consegui fazer o mundo voltar ao normal, Cadres Acorda aí Finalmente, hein Demorou demais Ah, quer saber? É o seguinte, Cadres Fica aí com essas TNTs, vai Tchau